Essa aqui é a sofrência garantida, pedido do meu parceiro Mamute, o Centravante Matador. Se liga aí, meu brother. Alguém dá casa ao lado, vive com o rádio ligado, o que faz lembrar você. Todas as canções falam de amor e de prazer, sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Mas o seu amor eu já não tenho aqui e tento não lembrar. Mas na casa ao lado, o rádio a insistir vai me fazer chorar. Acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Tá faltando tudo só por falta de você. Vivo aquele amor que diz a letra da canção. Faz rimar a dor de machucar meu coração. Acho que eu preciso novamente te encontrar. Como diz a música que o rádio vai tocar. Que você sem mim também está na solidão. Acho que é melhor te procurar. Essa machuca. Meu parceiro Mamute, obrigado aí pela participação. E a galera que quiser pedir música, deixa aí nos comentários que a gente atende com o maior prazer. Se inscreve no canal também. Segue lá no Instagram, no TikTok. Onde estiver a gente aí vai seguindo. Valeu! Se inscreve no canal.